Preservar a saúde e o bem-estar é o meu dia-a-dia. Cuidado, atenção e principalmente respeito estão presentes na minha conduta. Da mesma forma, educo os meus filhos para que tenham responsabilidade em suas decisões. Saber que o futuro depende do que fazemos no presente é a lição que deixo para eles. Contemporâneo. Um resultado a cada dia. Matrículas abertas. 3206-3930. Contemporâneo.